1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um Dia de Reflexão aqui no MyGuigo. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo o José Pedro Silva, em carne e osso, que hoje sente-se carismático. Que querias explicar? Não. Simplesmente é uma coisa que agora se usa e usa dentro da Igreja Católica. É o meu avô, hein? Pronto, sou o colega da avó do Joani. É sério? Há quanto tempo? Há bastante. Mas eu, como agora é muito fácil chamar-se carismático, qualquer coisa sem grande fundamento, eu também sou carismático, somos todos. Mas achas que és mais carismático em relação a outras pessoas de quem vamos falar ao longo? Achas que és mais carismático que a minha avó? Sim, por exemplo, que só vão-nos falar da avó do Joani. Não tenho respeito, não. Por respeito e por objetividade. Claro. Eu penso que tenho a dose certa de carisma. É uma coisa que foi mesmo ali mais, é com mais vitaminas. Se tiveres demais também é tóxico, se tiveres de menos há carência. Tem a dose certa de carisma. Essa dose está localizada onde? Circula. É um corpo inteiro. Sim. Muito bem. Maria, tu és um vulcão de São Bento. Porquê? Zé, explica-te. Agora tu tens que explicar tudo. Zé, explica-te. Hoje Zé Percila, como esteve ausente, vai explicar todos os oráculos. Ah, exatamente. Como, exatamente. Exato. Como não... Castigo. Mas agora até podemos fazer... Eu, Maria Esqueça, pediu ajuda para o oráculo. É verdade. Eu defendi o vulcão de São Bento, porque temos um vulcão agora na Islândia. É verdade. E foi um tema que se falou, mas que não temos a certeza ainda se vai entrar no episódio de hoje. Há quem não queira. Acabou de entrar, já, não é? Acabou de entrar. Mas eu achei que o vulcão era interessante porque, lá está, fazemos uma... Porque eu sou explosiva. Porque é explosiva e porque estás em São Bento, resides em São Bento e qualquer dia também trabalhas. Eu acho que já falta o maio. Talvez não. E, portanto, por isso é que eu achei... Mas o Joné tinha um oráculo diferente. Podemos pôr agora a votação. Qual era o melhor? Qual era o teu? Quando quiseres, Joné. Então, nós também esperamos. Estamos aqui contendo. Claro, está a jogar computador, está a jogar computador. Sim, está a acabar o solitário. Não, não, tranquilo. Eu acho que é um bocadinho mau, da vossa parte, não dizer é um oráculo. Eu não me lembro, portanto, devo confessar. Ai! Ah! Sétima lista de Ébora. Não, não. Mas isso é o teu. É o meu. Mas eu ainda não cheguei ao teu. Era aquilo que o Montenegro chamou ao Pedro Nuno, não era? Que foi? Socialista, comunista, bloquista. Pronto, sentes-te, preferiste o vulcão, não? Sentes essas coisas todas. O vulcão foi primeiro, na verdade. Não tenho outro critério. E é pior. Não houve outros critérios senão. Zé Pedro Silva adiantou-se na ajuda e ficou. Muito bem. Mas agradeço muito aos dois. O que te pareceu é bem, não é que ainda, é? Mas eu, por acaso, não associei àquilo que foi dito por Montenegro. Por acaso, até pediu ter feito... Agora reconheço que ele era melhor. Agora? Agora? Mas tens feito despoio emocional. Eu também, parece, não percebeste. Não, na altura eu não percebi. Pensava que ele estava só a teorizar, não é? Mas agora? Agora é a começar o programa. Exato, exato. Olá, seja um bem-vindo também. Fez uma chantagem emocional comigo. Mas não tinha... Pensava que ele estava só com aquelas teorias de ó. Não, não, não. Mas como era essa ligação do Montenegro... Tinha feito sentido. Mas estamos bem. Como vou contar as ótimas? Estou, não estou. Pronto. Agora calem-se um bocadinho. Jhoné, tu és sétimo na lista de Évora. De quem? Do PSD. Ah! Escolheram-me para sétimo. Mas é possível? Deputados que podem plausivelmente ser eleitos. Em princípio, o PSD no máximo elege um e mesmo assim não é muito provável. Gostavas de ser, tu é deputado, por Évora? Apresentam mais três suplentes. Portanto, o sétimo não existe. É quase por aí que eu sou o sétimo. Mas é um número que tu não gostas, o sétimo? Não, é um... Mas há quem não goste. Há quem não gosta. Carla Castro não quis ser sétima da iniciativa liberal. Portanto, lá da graça canto-me e esquerda. Portanto, é um número que levanta paixões e questões várias. Eu não gosto muito do sétimo porque no Sporting dá a vazar aos jogadores. Até dizem que é o número do universo. O sétimo dá a azar no Sporting. Dizem que dá a vazar aos jogadores no Sporting desde o Figo. Na seleção de um short. E pronto, e eu também não gosto muito do Ronaldo, não é? Portanto, logo aí... Não sei, não tenho grande... O único jogador com o sétimo que eu tenho grande simpatia é o Roberto Pires. Mas, de resto, não estou assim a ver. Escolherias Évora para ir a deputado, para concorrer nas listas ou não? Eu não tenho muito... É um destrito bastante... Eu gosto muito de Évora. Simpático. Não tenho ligação... Tenho família lá, mas não tenho ligação familiar direto à Évora, mas gosto daquilo. Tens lá a minha mãe? É um destrito. Deve ter... Mas era chato porque ela ainda ia ficar em dia. Portanto, quando se sabe, não há uma ligação familiar. A não ser que... Depende. A não ser que queiras anunciar alguma coisa. Sim, sabe. Então, nós temos aqui uma coisa para contar. Isso era ótimo. Imagina. Mas, pronto... Vamos casar. Isto para dizer que... Não, tu sabes que ser deputado, ao contrário de ser presidente do Sporting, não puxa muito para mim. E, portanto, era mais por isso que eu... A questão é, darias um bom deputado ou não? Estás a apontar a ele, é uma... Isso é ótimo, não é? Eu não sei se... Não sei se sou a pessoa certa para dizer isso, mas como eu falo muito e não executo grande coisa, se calhar dá uma. Muito bem. Mas olha, quando foste... Eu não sei se ele nas listas do PS não tinha ido em quarto ou em terceiro. Acho que... Não, eu acho é que tens, quando te fores presidente do Sporting, tens... Quarto em terceiro, Évora. Quando te candidatares a presidente do Sporting, tens que rever esse discurso, não é? Tenho que me tornar um executivo, é verdade. E depois vai haver malta aí buscar este certo, até então, a ver, ele não concordiza nada. Pois, é preciso ter cuidado. Tens de começar a planear já o teu futuro. É verdade, mas eu sou muito autocrítica, acho que as pessoas valorizam isso. Bom, nós falamos muito, mas vamos agora executar um cafezinho. Espresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. E como é Natal, vamos falar de uma prenda, aqui um assessor, de um senador norte-americano. E falar de sexo anal, perdeste uma oportunidade perfeita para... Estás a farrimar. Repara, eu sou uma pessoa com classe e, portanto, nos meus introitos, gostava de não ser interrompido, como eu estava a dizer... Inacreditável. Como é Natal, um assessor de um senador democrata, do progresso norte-americano, eu não pus aqui porque é muito complicado, só ver... É isso, deixou-o uma prenda. Joana, quer explicar que prenda foi essa que o senhor deixou... Aliás, que foi descoberta, foi uma espécie de pá Natal secreto. Então, há um senador democrata chamado Ben Cardin, que pôs os papéis para a reforma, porque é um ano mais novo que o Presidente dos Estados Unidos e isso é a idade para... É a idade para decanizar tarde ainda, a presidência dos Estados Unidos. E ele deixou cara demais, que é o Ben Cardin, que é uma pessoa que, coitado, a família dele está a representar a zona de Baltimore e o Maryland desde os anos 50 e o próprio Ben Cardin desde o fim dos anos 60 e é um servidor público com uma longa carreira de trabalho na representação dos seus constituintes, cuja primeira entrada no Google será para sempre o facto de um senhor, seu assessor, ter ido com um companheiro para uma sala de audiências do Senado e, pronto, terem lá feito o amor e, em consequência... O amor, não o humor. O amor. E, em consequência... Ah, sim. É porque eu percebi o humor. Em consequência disso, acharam que era bom pôr no Instagram os meus amigos chegados e aquilo... Ah, eu essa parte não sabia. Eu pensei que tinham sido, não sei porque eu li, que foram uns sites que vazaram aquilo. Nananana. Tu disseste vazaram? Vazaram. Clicaram. Vaza mesmo. E eles vazaram também. Lá no Senado. Lá. No lugar da Senadora Amy Colomachar. Ah, eu essa parte não sabia que ainda torna tudo melhor. Coitada, que já tem antipatia por Twinks no geral. Eu acho que isto era uma boa oportunidade para falarmos do que é o Twink, que é uma praga que hoje em dia anda por aí e que eles são, efetivamente. O que é um Twink? É assim um... Não um chocolate. Não, é assim um homem com... O que é que se passa contigo hoje? É Natal. Queres dizer o que é que é um Twink, Marias Caixa? Não. Pronto. Tenia mais graça se fosses tu a dizer. É assim um homem pequenino, fininho, assim uma fraca figurazinha, mas mais ou menos querido. Um pouco como o secretário dos transportes, Pete Buttigieg, de quem a Amy Colomachar não gosta nada e que também é homossexual como estes assessores. Portanto, deu uma série de piadas giras sobre a Amy Colomachar ter que ir fazer limpezas ao lado dela e não sei o quê. Mas para mim o mais engraçado desta história é mesmo o Ben Cardin, porque o homem ia-se reformar, é que estás a ver aquelas coisas de série de polícia, de gajo que leva um tiro e morre, mas estava dois dias de reforma. Foi mesmo. Ben Cardin é um bocado isso. O gajo ia-se reformar, não faz ideia quem é que é aquele assessor de certeza, nunca o deve ter visto, mas agora todas as vezes que alguém for pesquisar a sua ilustre carreira de 50 anos a servir o Maryland, a primeira coisa que vai aparecer é seccional no Senado. Pois, o assessor chega a pedir desculpas por alguns erros, mas ele acaba por não admitir que é ele. Que é ele. Zé Pedro Silva, isto é um episódio que poderíamos ver no Parlamento Português ou achas que não somos tão, como é que eu ia dizer, abertos? Isso é aquela, isso é a deixa, isso é a deixa típica para eu dizer que no Parlamento Português quem está naquela posição é o Zé Bovinho, não é? Opa, o que é que se passa aqui hoje? Ele deu a deixa e eu aproveitei porque isto temos que aproveitar todas as oportunidades. Repare. Estou aqui no nível de dad jokes estes dois. Eu dou por mim, eu dou por mim a tomar conhecimento deste caso, logo no momento, eu penso que até nem passou muito, eu vi somente isto no Observador, mas internacionalmente vi, dei conta do caso e é de facto chocante, mas para mim é chocante por uma razão, porque já não há escândalos sexuais como antigamente. Isto aqui é preciso. Até nisto tu consegues reacionar, eu falo, não, mas é verdade, é bom. A qualidade do escândalo está aqui. Ora bem, ora bem. Mas respondendo à tua pergunta, que eu sei que tu gostas, se responde às tuas perguntas, eu tenho poucas dúvidas que isto já se passou no Parlamento Português e até coisas piores. Com a história, com a história da... Aliás, é em que tu participaste. Não, não sei. Mas com a história rica que o Parlamento tem, enfim, se aquelas paredes falasse, aliás, isto relativamente ao Parlamento Europeu, mas penso também houve em tempos uma, enfim, bocas sobre o mesmo caso no nosso Parlamento, mas no Parlamento Europeu as canalizações estão cheias de restos de droga e tudo isso. Achas que a Iniciativa Liberal vai convidar modelos de only fans para o Parlamento a seguir aos youtubers? Mas sabes que ele me disse, era a comparação que eu ia fazer, era com os escândalos sexuais que vêm dos Estados Unidos e com os escândalos que nós tivemos no Parlamento, que foi o youtuber que disse pouco para o primeiro-ministro ir e não vou reproduzir, porque não tenho a coragem que ele tem. Também tens aquele momento épico em que a Xixolina vem ao Parlamento e que se gera todo um escândalo à volta de quê? Sim, exatamente. Mas pronto, mas pelo menos aí veio só com um visita oficial. Não foi oficiosa. É uma deputada do PSD. E portanto, nos Estados Unidos... A maior que o PSD já teve. Dos Estados Unidos chegaram-nos já muitos escândalos sexuais, o maior de eles todos que o maior, por mais evidente, é o que envolve o Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Mas outros na área dos espetáculos, Tommy Lee e a Pamela e a... Vou-lhe fazer uma recensão. É, vou. Vou ler tudo. Tom 10, cagos sexuais. Olha, agora o site gastezinho só para nos encoladar. Sim, ora bem, ora bem. Temos também... E agora aparece-nos isto. E é um desgosto, quer dizer, é um desgosto, mas o... Ah, faltou o Dr. Daquim Kardashian. Mas é, e é apenas um... E a Kardashian, exatamente, olha. É um desgosto apenas porque, repara, ali há um... Faz uma família milenária. Não, bilionária. Viola-se ali o respeito pela... Enfim, pelo Estado. E o Estado é o povo, é o povo, é o território, é o poder. E, portanto, aqueles dois não têm qualquer respeito pelo que representa aquela sala. Sala é essa que foi, por exemplo, a casa da comissão do 11 de setembro. E eu comecei... Exatamente. Entre muitas outras. Entre muitas outras. E ainda agora o diretor do FBI... Do FBI. E dos Supremo Nomeações do Supremo Tribunal. Porquê que fazer amor é considerado uma cena que desrespeita uma sala? Ah, porque eles estavam a fazer nesse sentido, no vídeo. Então eu... Estavam um bocado, tipo... Tu viste o vídeo? Eu vi. Ah, ok. Pronto, vocês têm conhecimento. Não, acho que não é o ato do amor. Eu tenho porado em que não ver... Não ver vídeos de atos sexuais que não foram partilhados com consentimento. Pelo que não vê o vídeo, mas pronto. Mas espera, consentimento... Não, eles partilharam no Instagram. Não, eles partilharam no Instagram dos amigos chegados. Não partilharam aí. Nós não somos amigos chegados deles. Vocês não são amigos chegados. Vocês nem o conhecem. Felizmente. Vocês nem o conhecem. Podem ser divertidos em festas. Um deles nem se sabe quem é que é, mas... Não. O próprio do... Não sei agora como é que vou dizer isso. Mas, portanto, o que não se vê na imagem não se sabe ainda quem é que é. Ainda é uma pessoa desconhecida. Há uma coisa que eu me esqueci de acrescentar que é cómica, que houve uma série de republicanos que vieram fazer a comparação com o 6 de janeiro e dizer qual é a diferença entre o desrespeito institucional destes e destes, que eu achei muito engraçado, tipo, sexo no Senado, tentar matar o vice-presidente dos Estados Unidos. Igual. A diferença pode ser que no 6 de janeiro entraram pela frente e pronto. É pá. É pá. Desculpa. Muito bem. Vamos rapidamente sair deste tema, porque isto está... Eu sei, eu sei. Está-se a tornar difícil. Eu não me esqueço. Maria. Isto foi dos cafés mais cafés do... Sim, 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 claro. Não, isto também parece que mesmo que estamos no café. Bastante, sim. Já estou aqui com a garganta que nem posso. Maria, não se pode dizer que, apesar dos Estados Unidos estarem tão conservadores e tão radicais, que isto mostra uma certa libertação sexual que os americanos precisavam? É a polarização assimétrica. Ah, em que... Não, acho que isto deve ser uma coisa que acontece várias vezes, não é uma libertação. Aqui a diferença foi que o vídeo foi partilhado e foi publicado numa rede social e... Até foi divulgado por um site associado à extrema direta. Exatamente. Claro. Mas agora eu queria falar, queria aproveitar este momento para falar sobre partilha e divulgação de vídeos sem consentimento. Porque, efetivamente, é lógico que não acho que seja uma ideia genial publicar um vídeo a praticar atos sexuais no Senado, no Congresso, numa rede social, quer sejam amigos chegados ou não. E depois comentares em vários grupos do WhatsApp. Pronto, de qualquer forma, eu não acho que isso dê o direito que seja, que o vídeo seja partilhado e repartilhado por vários órgãos de comunicação social, não deixa de ser... não há consentimento nessa partilha. Se fizer um vídeo, eu escolho quem é que o tem, não é? Não tenho... Mas os jornais americanos partilharam o vídeo? Eu não vi, eu só vi... Eu vi o vídeo aparecer no... Deixa-me só dizer-te uma coisa, eu posso concordar com ele... Mas continua a ser uma partilha não conscientia? Sim, mas uma coisa são os utilizadores e anónimos, outra coisa são os jornais. Não deixam de ser partilhas não conscientia? Não são a mesma coisa. É uma forma de violência enorme, não... Ai, isto sou... É uma forma de violência enorme. Diz... Eu sou capaz de concordar absolutamente contigo e acho que os países estão a perder muito tempo na analisação que têm que ter relativamente a isso, que as penas têm que ser altas para quem faz essa divulgação de conteúdos privados, enfim. Ou divulgação sem consentimento, mas estás a ser de um pormenor importantíssimo. É que isto não é uma divulgação de um vídeo feito na casa dele. Também, por favor. A partir do momento... Deixa-me só dizer isto rápido. A partir do momento em que as pessoas, com o consentimento de ambos, têm relações sexuais num espaço completamente público, porque a sala de audiências do Senado americano é um espaço público, não é? Apesar de estar trancada e ter seguranças, é um espaço público. Aí passa a ser um bocado diferente, um bocado indiferente. Mas, certo, mas isso faz com que se fale sobre o assunto e até que haja uma investigação judicial. Agora, daí, ou seja, eles terem feito isto num espaço público não nos dá a nós o direito e não é uma forma de consentimento de repartilharmos um vídeo de duas pessoas numa situação íntima. Ou seja, pode-se falar sobre o assunto, pode até saber-se o que é que aconteceu. Não é necessário haver uma partilha desse vídeo. Sim, o Zé Pedro está a dizer é que é diferente do vídeo ser gravado em casa e alguém apanhar o vídeo por problemas tecnológicos. A mim não faz diferença nenhuma. Como não faz? Oh, Zé, continua a ser um conteúdo íntimo. Eu sei que é os amigos chegados, mas partilharam o vídeo. Não foi um vídeo que alguém roubou, exato, foram os próprios autores que fizeram o vídeo. Não interessa, e quê? Não interessa. E se eu te mandar um vídeo toda nua, eu mandei-te a ti. Não, 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 não te dá o direito. Ah, eu mandei-te. Não puseste numa rede social. Não puseste numa rede social. Ah, e quê? E se puserem? Há uma nova realidade dentro das redes sociais e temos que ser respeitados e dar ao respeito. O caso é tão absurdo que eu não consigo conceber a ideia daquela sala não estar permanentemente vigiada com câmaras. Quer dizer, eu quando vi aquilo, eu genuinamente olhei para aquilo. Olha que eu ganho a esperança na humanidade com isso. Ainda há a possibilidade de fazer coisas sem ter uma câmara. Sem ser filmada. Sem ter uma observação. Mas não é possível, quer dizer, aquela sala tem que estar vigiada. Claro, quer dizer, estamos a falar de um país que tem o maior grau, enfim, não será o que tem o maior grau, talvez Israel tenha mais, mas uma pessoa olha para aquilo e diz como é que isto é possível acontecer? Ainda por cima, quer dizer, não é um gabinete dentro da sala de audiências, não, é na sala de audiências, toda gigante e enorme. Como é que não os seguranças, enfim, não faz muito sentido. Agora, acho que há uma diferença total entre um vídeo completamente privado entre dois homens do Estado e do Senador e alguém que corre um risco tremendo de divulgação das imagens, a partir do momento tem que escolher um espaço mais do que público, partilha nas redes sociais, pois não percebeu isto. Mas é uma partilha não com sentido. Concordas com a Maria ou não? Só para terminarmos a discussão. Eu fico aqui, eu percebo o que a Maria está a dizer e acho, obviamente, que há um voyeurismo, eu não vi o vídeo porque queria sequer, apareceu-me no Twitter, mas acho que há um voyeurismo desnecessário na nossa cultura de internet, mas acho que eles puseram muitíssimo ajeito e que há um disparate tremendo. Eu não estou, eu não acho que seja uma ideia genial tu pôres uma sextape nos amigos chegados, atenção. É uma burrice. Não acho que seja uma ideia brilhante. Agora, não, se era uma coisa... E uma sextape gravada provocatoriamente no... Sim, agora, se era uma coisa altamente estúpida, não me dá o direito de pegar naquilo e para ir repartilhar. Eu acho que estamos todos de acordo nisso. A não ser que eu seja uma ou duas pessoas envolvidas, aí talvez tenha algum direito de partilhar, mas como não sendo... Muito bem. Podemos, podemos, estamos. Vamos avançar então para a nossa reflexão, agora que bebemos este café mais escaldante. Nem moderado, nem radical, Pedro Nuno Santos é o novo secretário-geral do PS. Zé Pedro Silva, Pedro Nuno Santos apresentou-se com muita garra ou pouca? Garra, vamos perceber, esta palavra é difícil de dizer. Garra? Num discurso que durou 40 minutos, pediu, diz ter um sonho que é ter um país decente, reconheceu que não está tudo bem, falou na tradição atlântica do PS e diz que quando lhe perguntaram sobre a geringonça, que foi, funcionou bastante bem, não teve nada de geringonça porque foi uma solução que funcionou muito bem. Sentiste que o PS tem ali um candidato a primeiro-ministro ou foi demasiado frouxo, uma espécie de pessoa que ainda está à procura do que é que quer realmente ser? Que tem candidato a primeiro-ministro? Não, há a menor das dúvidas. Desagradável. Falámos disto na semana passada, não era nem pouco mais ou menos uma qualidade, se eu fosse do Partido Socialista não votava em Pedro Nuno Santos, não votava em Pedro Nuno Santos e votava em Zé Luís Carneiro até com alguma expectativa. Agora, também digo uma coisa, também digo que, como tive uma formação católica, temos que agora deixá-lo trabalhar, mostrar-se, fazer os seus discursos, apresentar as suas ideias, coisa que até ao momento, nós ainda estamos muito em cima da eleição, ainda não aconteceu. E eu suspeito que Pedro Nuno Santos será aquele líder partidário que vai passar a sua campanha inteira a falar da direita, da direita, da direita, da extrema-direita, do Chega, do Chega, da direita, da direita, e ainda ontem vi, eu até trouxe aqui o afrontamento do título da tua Rita Diniz no Expresso, em que cita não vamos começar do zero e depois diz Pedro Nuno abraça legado de costa e inicia ataque ao PSD e extrema-direita. Tanto para Pedro Nuno Santos como para outros, eu gostava mesmo que a coisa fosse, que pusessem a mão na consciência e percebessem que têm de começar a defender, a falar mais deles próprios e menos dos adversários. E isto é uma coisa que é difícil, não tem naquelas cabeças, porque estão muito, eu acho que como estamos agora numa geração que foi muito jota, não é, em que tinha aquelas lutas, enfim, que naquelas escolas de crime, que são as virtudes partidárias, salvo honrosos exemplos, mas em geral são, estamos muito nisto, não é, e Pedro Nuno Santos vai ser uma campanha em que, eu gostava de saber, porque ele tinha lá no programa, não a moção dele, Portugal inteiro, tinha lá uma questão sobre os impostos, que eu gostava que o confrontassem com isso, porque ele fala da questão do IVA, dando a entender que é possível uma diminuição, porque é uma aposta que ele tem nos impostos indiretos, com uma teoria com a qual eu concordo, não é, ou seja, os impostos indiretos afetam muito mais as pessoas com menos rendimentos e, portanto, e em Portugal, Portugal tem uma receita fiscal, a fatia que vem dos impostos indiretos é muito superior à média europeia, e isso é muito mau sinal, portanto, com isso eu concordo com ele, mas depois não é direto, sobre o que diz, fala ali do IVA. Não é direto, nem até chega a ser contraditório, por exemplo, quando ele falou no Serviço Nacional de Saúde, primeiro criticou os privados e depois abriu-lhes a porta. É sempre assim, e os jornalistas, eu acho que em vez de estarem, porque os jornalistas trabalham para nós, para a sociedade, não é, como os políticos também, no fundo, e em vez de estarem permanentemente a perguntarem se há acordo com o Chega, sobre o que Passos Coelho disse ou deixou de dizer, se fizessem estas perguntas é que nos ajudavam a nós eleitores a fazer uma escolha. Se o jornalista não perdesse tempo a dizer se achou que Passos Coelho fez bem, dizer que que eles saíram por indecente e má figura, e se dissessem, olha, aquilo que estava na sua moção sobre o IVA, vai baixar o IVA? Isto é o que nós podemos saber, de facto, não é? Os professores, a história dos professores, que também ficou ali meio no ar, e já não é só dos professores, é a recuperação toda da função pública, tudo isto, estas são as perguntas que é preciso fazer, e ninguém a faz porque nós vivemos uma opinião pública que é baseada na fofoquice. E os jornalistas já vão lá dizer, olha, aquele disse que tu eras não sei o quê, e o que é que tu dizes sobre isto? E depois ele diz uma coisa e vai dizer o outro, olha, aquilo agora… E, pá, isto não é nada. Isto afaz-te às pessoas, e por isso é que a abstenção é uma loucura. Porque, para a gente, não, as pessoas estão-se nas tintas para estas conversas. O Passos Coelho, não estou a dizer que Passos Coelho contra ele, e depois do que respondeu o Costa, as pessoas não querem saber disso. As pessoas chegam ao final do mês e não têm ninguém para pagar nada. E não estão para estar a viver a sua vida com base no diz que disse nele que este era. E, portanto, eu acho… Mas a imprensa tem aqui um papel. Porquê? Porque os discursos têm uma hora e tiram dois ou três minutos em que ele disse aquilo do outro. Portanto, é só isso que me parece. Eu não confio, eu não confio. Eu acho que Pedro Nuno Santos tem muito esta forma de fazer política… Carismática. Nada carismática. Pois também não consigo ver o carisma. Não. Zero carismática. Não pode tirar o som. Sem ideologia, sem estrutura, sem… Não consigo ver, mas como digo, o meu Espírito Católico deixa-me aberto à espera, à expectativa de isto tudo mudo. Ele bata com a cabeça no armário da cozinha e mudo radicalmente, deixo de falar do Chega da extrema direta e falo nele, porque eles têm que começar e com este termino. Porque é mesmo um desafio que eu faço. Também é Montenegro, também é o CDS, também há a Iniciativa Liberal. O Bloco de Esquerda, no outro dia, vi o Bloco de Esquerda a falar da questão da habitação, com umas ideias que eu concordo zero. Mas olhei e disse, é pá, os outros todos há pancada uns com os outros e a Marina Mortágua faz um vídeo a defender o seu peixe. Eu disse, olha, porreiro, para quem concorda com isto, acho-me também. Ontem já estava no Passos Coelho. É pá, é inevitável, quer dizer, vem o Passos Coelho ou o Cavaco e lá vão eles. Deixem-se disso. Concentrem-se, não em criticar as... Zé, mas espera, há uma diferença quando és tu a fazer um vídeo e falas sobre um assunto e queres falar outra coisa, estás a responder a perguntas, por exemplo. Não tens que responder, não tens que... Estás condicionado, fazem-te perguntas e tu respondes. Não tens que responder, tens que responder apenas, não comente, nada de Passos Coelho, Passos Coelho. Uma das coisas que Passos Coelho disse foi, não é o meu tempo, não vou intervir agora. Foi que eu disse. Foi frio, mas disse isso sim. Pois sim, é aquela história, não é o meu tempo, mas o outro é uma figura, claro, sim. Irritante, aliás, acho que Passos Coelho está a tornar mesmo irritante para toda a gente. Ninguém obriga nenhum líder partidário, ninguém obriga nenhum líder partidário até aqui na conversa da imprensa fofoqueira. Ninguém. Isso é verdade. Mas não é imprensa, temos de fato toda a imprensa. Não, 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 eu se estivesse à frente de um partido dizia-me, olha, o que é que achou do que disse Pedro Passos Coelho? Eu dizia, olha, o que eu digo é, o IVA vai baixar, por exemplo, se fosse o caso. E, ah, mas e Passos Coelho? Olha, o IVA vai baixar e repetia. Até que tinha que fazer, como o Rui Rio fez aí muito bem, até que tinha que falar em alemão. Porque o João faz as perguntas e eu dou a resposta que eu quero. Ele faz a pergunta que quer, eu dou a resposta que eu quero. E, portanto, como digo, até vi o Bloco de Esquerda mais concentrado em vender as suas propostas, vem o Passos Coelho, pumba, lá caem, lá vão todos atrás do Passos Coelho. E, portanto, é só isto que eu defendo, é que cada um comece a defender as suas ideias, o seu partido e esqueça os outros. É isto que eu digo. Maria, estava no início do meu intro que disse nem moderado nem radical, diz que é socialista, deste discurso longuíssimo conseguiste perceber se, finalmente, se Pedro Nuno Santos ser radical, ser moderado, ser socialista ou o que é que ele é, afinal? Acho que já me fizeste essa pergunta há duas ou três pessoas. Mas vou continuar a fazer, estamos em eleições. Eu vou repetir a mesma resposta que te dei da última vez, que é se Pedro Nuno Santos fosse radical, não estava no Partido Socialista. Logo, não, não é. É um produto da juventude socialista, é o mais PS que pode existir, que é uma pessoa que, quando dá jeito, parece ser muito de esquerda, mas que, na prática, é tão de centro ou centro-esquerda, vá, como todos os outros. Não, Pedro Nuno Santos não é radical e acho que quem for votar no PS, por essa ideia de que Pedro Nuno é, assim, o arauto da esquerda, vai ter uma grande desilusão. E achas que vai conseguir distanciar-se da sombra de António Costa? Ele chegou a dizer não aproveitar a experiência e inteligência e sagacidade de António Costa seria tonto da minha parte. Eu acho que o Pedro Nuno, tendo estado num governo de António Costa que foi bastante conturbado, vai ter que provar que é capaz de fazer melhor do que o governo do qual fez parte, não é. Pedro, aliás, falávamos antes, antes de entrarmos, por exemplo, o exemplo da ciclovia, da ferrovia. Pedro Nuno apareceu como o homem que ia salvar a ferrovia nacional e ia haver um estímulo brutal e finalmente íamos ter uma ferrovia funcional, porque é miserável o que nós temos, não é. É vergonhoso que num país tão pequeno… E periférico. Seja tão difícil fazer ligações de comboio. E acabou por ser um bocado a montanha que pariu um rato. E acho que o Pedro Nuno vai ter que provar que é mesmo capaz de fazer melhor do que o próprio governo do qual fez parte e… Mas ele aqui concordou contigo, tu não ficaste contente com isso. Quando é que ele concordou comigo? Nem moderado, nem radical. Socialista. Nem penso coisas para um lado, nem penso coisas para o outro. Sou do clube, sou do PS. É o que ele tem dito, não é? Ele concordou contigo. E foi exatamente do que tu disseste. Tu, no fundo, preparaste o discurso para o discurso. Sim, foi em Marias Casas que escreveu aquele discurso. É de Luís Paixão Martins, do Pedro Nuno Santos. Sim. Muito bom… Não era para contar… Olha, agora já está… Deixa-me só acrescentar uma coisa, no seguimento do que o José Pedro estava a dizer. Eu também gostava que esta campanha não fosse focada tal como foi, por exemplo, as últimas legislativas… Por exemplo, não. Tal como foram as últimas legislativas e as presidenciais, gostava-me muito que esta campanha não fosse focada no Chega. E na oposição ao Chega e nos acordos com o Chega acho que já se percebeu que esse modelo não resulta, já se percebeu que isso é deixar o Chega, ou seja, quer-se combater um partido ao qual se dá o poder de decidir quem é que são os seus oponentes e com quem é que estão a concorrer diretamente. E acho que era importante que as campanhas eleitorais fossem focadas nas propostas, acho que mais do que nunca é preciso que os partidos falem das suas propostas, apresentem as suas ideias para o país, porque de facto tivemos uns anos complicados politicamente, não só politicamente mas socialmente também, e acho que era bom ver uma campanha que não seja focada em André Ventura. João Neto, depois deste discurso que muita gente diz que foi mau ou péssimo ou frouxo, não ouvi grandes elogiosos sem ser de, sei lá, do filho de António Costa por aí na televisão, tu achas que... Não me tiras a gente, é homem. O quê, o quê? Não me tiras a gente. Não me lembrei do primeiro nome, como é que eu sou? Pedro. Pedro. Foi só por isso que eu disse. E não achas que o caminho fica bastante fácil para a direita? Pedro. 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 se na política portuguesa umas pessoas que não têm uma opinião sobre assunto nenhum posso falar de Luís Montenegro posso falar de Ana Catarina Mendes, posso falar de um monte de gente que arrebanham os votos nos sítios só para deputados, fica muito tempo deputado ah este gajo está há muito tempo deputado se calhar tem que ser líder parlamentar este gajo foi líder parlamentar se calhar pode ser líder do partido não é preciso um gajo ter uma opinião e digo isto para o Luís Montenegro e digo para o Pedro Nuno Santos não tiraste do seu discurso uma opinião é difícil, não é? 40 minutos, eu achei graça porque e fiquei atento a isso e por acaso houve coerência dos comentadores porque os comentadores gostam menos do Pedro Nuno Santos do que do Luís Montenegro a maioria dos comentadores de política aliás a comentar o discurso do Pedro Nuno Santos estava praticamente só pessoas de direita e o Luís Montenegro fez um discurso no Congresso que não é mau e eu disse que não era mau até é bom mas foi de 40 minutos e foi chato por isso e foi de 40 minutos e ninguém disse o discurso do Luís Montenegro foi bom mas foi chato, foi 40 minutos isto não serve mas para o Pedro Nuno Santos toda a gente falou das 40 minutos achei graça a essa dualidade de critérios mas não tem a ver com a expectativa porque Pedro Nuno Santos lá está visto como muito carismático e o Luís Montenegro não claro, ambos ambos são jotas com um com mais sucesso do que outro com falta de capacidade para ter uma visão concreta de país ou uma grande visão de país e em vez disso têm uma visão aparelhista de país que é agora para os pensionistas agora para os estudantes agora para os funcionários públicos olhando para o país como olham para as suas conselheiras saquinhos de votos um e outro e outro e outro não ligam não há conceito geral não há a ideia a ideia do Pedro Nuno é o país decente sim, sim o grande fator unificador é decente olha agora este país só avançará com todos temos de estar prontos para acudir quando alguém precisar e é apesar de tudo o decente é um conceito que é uma coisa que do discurso do Luís Montenegro que é programaticamente ou numa série de compartimentozinhos nem sequer tem isso nem sequer é melhor ou não é é o país que vai ter não sei o que para os pensionistas não sei o que para os jovens mas aí estão propostas não é? estão podem ser boas ou mais é certo mas a coisa é nós promovemos uma mediocridade intelectual na política e lá está não é só o Luís Montenegro não é só o Pedro Nuno Santos é muita gente está à volta deles olha o João Torres olha a Maria Begonha na fila da frente do Pedro Nuno Santos o que é que essas pessoas querem para Portugal o que é que eles já defenderam sobre alguma coisa o João Torres até foi o secretário de Estado que até a certa altura as pessoas disseram que podia estar a fazer qualquer coisa que sequência que ele deu a isso tornou-se num megafone do governo os partidos promovem tu quanto menos opiniões estives num partido melhor porque não tens nada com que te ataquem portanto é melhor para lá está este homem tem medo de ser porque é que o discurso é mau para mim? porque ele tem medo de ser qualquer coisa se ele for moderado não se sente à vontade mas segundo o que estás a dizer se nunca foi nada como é que pode ser alguma coisa? porque é lá de querer ser alguma coisa eu não acredito que estas pessoas gostem de ser gelatina uma gelatina uma gelatina tem sabor ao menos às vezes depende de como é feito eu não acredito que eles gostem nisto agora o discurso parece uma pessoa com medo de ter convicções pelo menos para mim o surpreendente é ter sentido isso de uma pessoa que tinha tanta tanta gente e tanta fé e tanto carisma e tanta coisa estava a esperar ali um momento apoteótico e não foi nada disso ele queria ter umas convicções uma espécie da reversão do relógio da social-democracia para um pré de terceira via em que a social-democracia não é tão capitalista e consegue ser mais defensora do trabalhador e tudo mais isso é o que ele quer ser agora o que ele recolhe da avaliação dos sacos de votos é que as pessoas não querem disso dele porque ele tem o pior resultado da história de alguém eleito numas diretas do PS isso é a história ele teve 60,8% dos votos é menos que o Jorge Sampaio contra o Jaime Gama porque é que o Jorge Sampaio só teve essa votação contra o Jaime Gama porque é que era a pior de sempre até agora porque o Jorge Sampaio não era do PS era um pregoso esquerdista do MES e o Jaime Gama é que era um soarista e um homem do centro e que dava viabilidade eleitoral ao Partido Socialista isto é é semelhante esta dinâmica é semelhante o Pedro Nuno Santos foi ao partido e o partido disse-lhe é és tão 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 de esquerda para o que nós estamos confortáveis vamos aqui votar no presidente de Baião para ver se para ver se este tipo de... Sim, disse que foi o melhor perdedor de todos e foi apesar de ser um candidato lá está bastou-lhe aparecer deu umas entrevistas ok que as do Pedro Nuno foram horríveis certo, certo, sim pessoa eu nem vou avaliar pelo carisma ou não carisma é uma pessoa que não fez nada na vida que nos diga esta pessoa vai ser um primeiro-ministro todo o respeito por ser comitê das regiões da União Europeia e presidente numa câmara pequena do interior e e ser ministra da administração interna durante um ano e meio mas isso não é liderança executiva de ah, vou dar o comando do país a esta pessoa portanto o facto do Pedro Nuno Santos ter tido um resultado tão fraco deixou ele próprio bem seguro acho que influenciou o discurso nesse sentido Muito bem vamos passar agora um bocadinho a vista de olhos pela direita se quiserem acrescentar mais alguma coisa também podem à esquerda mas tivemos aqui as listas de iniciativa liberal de Pedro e o afastamento de Carla Castro que era vista como uma das melhores deputadas do partido liderado por o Rui Rocha houve muita um debate intenso muitas críticas e o Rui Rocha foi desafiado a quantificar objetivos é um mau sinal que este partido dá à direita e abre um bocadinho um caminho ao Chega para continuar na moda de cima ou é nota-se uma certa vitalidade de um partido que foi criado há pouco tempo já vai há algum tempo já lá vou já lá vou duas coisas antes a primeira é que a gelatina não tem sabor o sabor é adicionado certo 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 em si mesmo não tem sabor sim claro que não obrigado nada para ser correção culinária a segunda é só para fechar o tema Pedro Nuno Santos para fazer o seguinte não se esqueça o que o Júlio estava a dizer o homem não consegue fechar um tema sem ir lá dar um remato nem final eu dei permissão eu sim foi eu que disse para se voltar só mas não deve ser indiferente nós temos de nos lembrar que Pedro Nuno Santos não quis discutir debater com Pedro Nuno com Gélio de Carneiro eu tenho praticamente a certeza que ele também não queria agora fazer campanha eleitoral se ele pudesse não ter de base nem fazer campanha era o que ele mais desejava e eu acho que isto diz tudo não sei acho que sim eu acho que se o PSD claro que o que eu vou dizer é arriscadíssimo até porque ontem um ex-líder do PSD disse que espera o que é gravíssimo ter dito isso gravíssimo na minha opinião tem dito que espera que o PSD seja o partido liderante e nós olharmos para os resultados eleitorais o outro partido que pode ser liderante se não for o PSD é o Chega e portanto isto sim ele disse e é uma expectativa que é demasiado baixa quando a pessoa não dá como certo que o partido teve 29% e o outro teve 7.9% portanto estás nessa dúvida é isso mesmo e portanto neste caso o Pedro Nuno Santos tem tudo a ganhar ou teria em teoria a ganhar se não tivesse que dizer nada nem falar nada porque o PSD tem a obrigação lá está eu estou com mais expectativa do que o próprio ex-líder de ganhar se o PSD não ganhar Pedro Nuno Santos fiz a brincadeira aí há dias é melhor transformar a sede em alojamento local ou em habitação agora que é mais necessário e desistir disto porque em teoria Pedro Nuno Santos com o passado que tem tudo isso seria carne para canhão pronto e portanto era só para terminar esta questão porque ele não quis debater com o adversário que eu achei terrível mas agora vai ter que debater vai ter mas com certeza que não queria nunca é bom para ele não tem ideias era aquilo que há pouco falávamos não tem ideias nem é radical nem é moderado é tudo é por acaso eu acho que ele funciona eu acho que ele não a razão pela qual ele não quer debater é porque ele não funciona bem em consenso ele funciona bem em choque e nisso acho que o debate é um choque sim é capaz de ser um líder partidário a chegar a essas legislativas que funciona melhor em choque e portanto acho que os debates são bons para ele são o debate os debates mais difíceis serão os da esquerda porque ele não pode ser o bruto que ele gosta de ser mas ele está neste momento como favorito de ser primeiro-ministro porque é bruto e porque as pessoas se convencionam que gostam de homens fortes e brutos e que vão resolver e mais vale feito que perfeito mas se ele vestisse uma farda também então ganhava com ele absoluto outra vez uma farda anda para a frente e vamos embora e força mas isso faz lembrar a toda a gente e por isso é que ele é facilmente rebatível em debates porque isso faz lembrar completamente a era socrática e não estou aqui a comparar com questões não limpava o chão com toda a gente o debate não certo mas só que está bem mas as pessoas depois perceberam a patranha que ali estava porque o Sócrates era só anúncios era só festas perceberam eu tenho a ideia que o ministro mais próximo dele foi primeiro-ministro nos últimos oito anos portanto eu não sei se perceberam eu tenho sérias dúvidas o Partido Socialista saiu por indecente e má figura em 2011 e em 2015 já lá estava outra vez portanto as pessoas saberes o que é que tu te esqueces eu percebo isso sabes o que é que tu te esqueces é que eu acho que as pessoas perceberam a alternativa é que é ainda pior este é que é o drama do eleitor português de todos toparam Sócrates toparam Costa toparam Pedro Nuno Sánchez olham para a alternativa ainda é pior pois porque tu repara esta maioria absoluta de António Costa esta maioria absoluta de António Costa é mais popular hoje do que era em 2014 mas tu repara esta maioria absoluta de António Costa não é uma maioria absoluta de António Costa quando agora se diz que ele conseguiu e conquistou não aquilo é um conjunto de fatores extraordinários é um conjunto de fatores extraordinários pós-geringonça eu odeio dizer a expressão geringonça pós-acordo parlamentar à esquerda não se conheceu portanto é tudo isso e é o voto útil foi o que funcionou Costa Costa é o gênio da política que teve maioria absoluta onde? não foi nada disso foi sem querer foi a questão da extrema-direita foi a questão da extrema-esquerda e o resultado e foi a oposição de Rui Rio que não colou que não colou agora eu não concordo contigo era capaz de concordar e faz todo o sentido do que tu dizes mas estás a ser injusto para o eleitor porque o eleitor não tem alternativa ele já os topou mas não tem nada para a direita não consegues é provar que tenha topado isso é que eu acho ou seja só o país só olhas para o país e o descontentamento que existe e a abstenção não achas acho que falas com as pessoas e as pessoas acham até em oposição aos governos de António Costa acham que o José Sócrates fez coisas acontecer e te vês cada vez mais vingadas as ideias seja a transição energética seja o TGV que agora é um tema de campanha essencial seja o aeroporto tudo o que as pessoas diziam que o José Sócrates era um megalómano e irresponsável porque queria aquelas coisas nessas coisas o Manoel Ferreira estava errada historicamente e as pessoas compreenderam eu não acho que o legado do José Sócrates esteja tão manchado junto do eleitor médio como a direita quer achar que está e acho mesmo que ele é um candidato extraordinário o Pedro Mano Santos é um candidato extraordinário é primeiro-ministro por isso por isso e porque nos cafés a televisão passa sem som e comparar a imagem do Pedro Nuno com a do Montenegro isso é o sexo à pila em política em relação à a isso é de liberal só que eles ganham eleições assim isso até é um bom tema uma boa palavra sexo à pila porque a iniciativa liberal tinha muito achas que agora está a perder até com estas convulsões todas ou isto mostra alguma vitalidade acho tinha muito não sou eu que digo sexo à pila eram as pessoas que estavam descartadas e aquelas coisas não então ganhou o prémio eu estava-nos a dizer ganhou o prémio sexo e platina do Correio da Manhã quem? o Soca o Soca ah mas eu não estou a falar mas hoje está na iniciativa liberal estávamos a falar de outra liberal é um tema que é o de hoje mas tu não disseste carisma disse ah é que não liguei desculpa acho isso tudo o que tu disseste acho que é um desperdício tremendo a iniciativa liberal começou com uma voz muito interessante lútil se tu me perguntasses se eu achava se eu queria um governo da iniciativa liberal há uns anos e tudo isso um governo objetivamente não mas presença no parlamento objetivamente sim porque fazia falta aquela voz se temos tantas vozes tantas defesas até questões que enfim quase quase sectárias as questões dos animais tudo isso tínhamos ali um partido que ia fazer a defesa do contribuinte gosto só não quer dizer eu por exemplo eu não sou fã do Bloco de Esquerda mas se eu acho que é interessante para o debate com certeza que é como sabem PCP já não discuto com isso não tem qualquer utilidade mas o Bloco de Esquerda partido que eu não aprecio nem nunca lá pôs o meu voto se faz sentido o parlamento faz eu tenho que ter discussão e já aprovaram e já aprovaram e há medidas ao longo dos anos com as quais eu não identifiquei plenamente e portanto e assim é que é se quisessemos só um partido aí estávamos estávamos muito mal e portanto a iniciativa liberal chegou ao parlamento e é uma voz muito útil de repente estragou tudo tudo é uma coisa é passa de passa de defender as suas ideias e tentar convencer as pessoas para muitas vezes quebrando mitos sobre o liberalismo dando exemplos das possibilidades que existem porque este é um país que pura e simplesmente desconhecia ou desconhece enfim aqui estou a generalizar porque tínhamos que entrar se quisessem entrar aqui em termos de ciência política havia N coisas para discutir mas temos que generalizar um pouco todos nós sabemos o que é que são as defesas que fazem a iniciativa liberal deixou-se disso para ser TAP 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 e mais TAP a TAP foi ao publicito em janeiro de 2022 e o partido que fez o que fez na TAP concorda se ou não teve maioria absoluta amém 8 milhões 8 milhões que esperar 3 milhões e tal de votos e hoje não transformou-se num partido que era ter 8 milhões de pessoas a votar não largam não largam não largam só falam para dentro TAP 3.2 mil milhões depois demissões pedidos de demissões todos os dias isso é que é pedidos de demissões e de audições e de audições estão iguais iguais ao CDS e esquecem-se estão iguais ao CDS quando o CDS ficou deixou de ser o partido de táxi passou de ser o partido nem táxi zero tem lá muitos elementos do CDS também sim ou pelo menos ex-apoiados aquilo é o banco bom do CDS quer dizer é uma destruição de um capital que de facto foi conquistado alguns ativos tóxicos também mas ficou com a parte boa isso deve-se também à liderança de Rui Rocha isso é vem com um contrinho tem que-se um bom deputado um bom líder tem que-se dever à liderança não posso culpar mais ninguém contabilista o que eu acho o que eu acho é que hoje em dia eles tornaram-se neste partido e depois também mesmo na questão fiscal que é core business deles estão completamente com o puto que errada porque continuam a falar nas questões do IRS e tudo isso vão continuar nessa defesa quando tinham que atacar eu acho é a minha opinião eu acho que os portugueses não sentem que pagam muitos impostos eu acho que os portugueses sentem que pagam muitos impostos e que o dinheiro é atado ao Rui Rocha pois é mais isso é evidente por exemplo na questão das empresas eu acho que tinha que haver um alívio tinha que haver um alívio e depois já para não falar que as empresas andam a financiar o Estado a dar crédito ao Estado com os pagamentos especiais por conta e isso é um escândalo portanto há uma pressão nas empresas que dificulta de facto a economia há também a questão da legislação laboral há tudo isso que eles podiam agarrar e agarram-se há algo que a minha opinião não tem as pessoas não têm propriamente grande interesse não acham que está aí o problema porque mais uma vez porque é que elas se queixam? porque depois precisam dizer as agências estão fechadas as escolas não há aulas quer dizer este é o drama e portanto erram em tudo e depois são o partido contra o bidet o bidet das regras na construção porque António Costa foi ao encontro do que disse Carlos Vibreiro Espinto e lá acabou com a obrigação de colocar um bidet numa casa de banho um retrocesso civilizacional diga-se um retrocesso civilizacional faz todo o sentido isto é uma burocracia completamente tonta na construção obrigar-se a ter um bidet numa casa de banho portanto concordamos fala por ti concordamos com Carlos Vibreiro Espinto António Costa pegou nas medidas naquilo que Carlos Vibreiro Espinto defendeu e nem sequer agradeceu mas onde é que eu quero chegar? onde é que eu quero chegar? acho que agradeceu por acaso mas se calhar agradeceu tem acontecido essa interação no Parlamento mas um ponto onde eu quero chegar é a incisora oral está-se a tornar num partido que podia ter perfeitamente apenas um portado neste caso Carlos Vibreiro Espinto a fazer vídeos virais contra os bidets pois os governos de lá acabam com os bidets e está feito e destruíram um partido que eu achava que podia perfeitamente crescer para o arco da governação e agora é um partido de protesto que eu acho que ou vai estagnar ou vai cair é a minha aposta Maria à esquerda temos não sei se a palavra certa é a suavizar mas estava aqui a abrir uma notícia da Mariana Mortágua que foi às tardes da Júlia portanto a esquerda à esquerda do PS está a mostrar-se mais fofinha para o eleitorado enquanto a direita se perde entre debates e exílias e isso pode ser uma vantagem ou não? espera mostrar-se mais fofinha não é por isso não é a primeira vez que a Mariana vai a um programa daytime já foi por exemplo já foi com a Joana na altura a Cristina quando ela estava nas 5 nas manhãs não é uma novidade não qual é que era a tua pergunta exatamente? se enquanto a direita se está a perder em debates e com conversas do passado se a esquerda à esquerda do PS dá-lhe jeito isto e depois pode fazer esta campanha mas eu digo suave porque é daytime não é uma crítica não é novidade aliás e o daytime já há muito tempo olha que o António Costa foi fazer uma cataplana a Sessão Cristas foi fazer um acolho de atúnio Luís Montenegro foi cata com o António Carreira Luís Montenegro foi cata com o António Carreira ou seja não é uma novidade nem é exclusivo de esquerda participar mas não é tão habitual mais ou menos a Joana e Mariana já foram aliás a Joana e Mariana já foram foram eu não estou muito habitual acho que este ano ou este ano ou no fim do ano passado foram as duas já foram à casa da Cristina ainda ontem estava a comentar que a Mariana Mortágua está de facto a fazer isso em prol da campanha de aparecer muito mais suave e moderada eu sei que não vais concordar mas foi uma leitura que eu tive com uma pessoa e se isso faz sentido ai será que ele estava a começar a contar quando começámos a gravar humana está mais humana sim sim a dar esse repare é que eu não estou a fazer uma pedida estou só a dizer estamos em eleições e acho curioso porque ela não tinha esse estilo era um estilo combativo das comissões etc e agora e técnico e agora está a ser política ou seja ninguém ainda a tinha visto como líder de um partido não é? é uma coisa diferente de ser uma deputada em uma comissão de inquéritos quer dizer há outro tipo de responsabilidades e mesmo o tipo de comunicação é diferente e os assuntos de que se fala obrigatoriamente serão diferentes não é Mariana? como coordenadora do bloco não está a falar só de da TAP do BES e dos lesados do BES e dos grandes poderes que fizeram com que o caso do BES sucedesse como sucedeu isto para dizer que o bloco tem que aproveitar isso até porque o PCP parece meio desaparecido ainda ontem vi uma entrevista de Paulo Raimundo Paulo Raimundo sim e eu não consigo perceber como é que ele vai convencer quem quer que seja votado não gostaste de ter entrevista não é? olha já que estamos a falar de carisma tem um carisma de uma batata o senhor é capaz de ter muito boas ideias mas com as quais pode abordar mas eu acho que o fim desta legislatura de ter sido dois anos dois anos mais cedo acho que pode ter sido prejudicial para o PCP porque na verdade Paulo Raimundo ainda não tinha tido eu acho que nem tempo nem propriamente vontade de se afirmar como um líder da esquerda e efetivamente falta-lhe carisma sim é ele falta-lhe bastante mas também falta o Rui Rocha e eu concordo inteiramente com o que o José Pedro está a dizer a iniciativa liberal está a se tornar uma caricatura de si própria a história de só se focarem na tapa e estarem sempre a pedir qualquer coisa que acontece pedem uma demissão eles são adultos não é acho que deviam mas isso outros partidos também o fizeram não é? não à altura sim mas é um disparate é uma não é o partido do protesto é o Chega não sei o que mas é uma forma é uma não política quer dizer chamaram o Nuno Revalo de Sousa do Parlamento não há substância quer dizer a iniciativa liberal parece que anda a trabalhar para para aparecer nas notícias era como é o que o CDS o CDS era isso era a ideia de que ou a pedir demissão ou a pedir não sei o que mais vou fazer a notícia de tal vez não mas é um partido também de clickbait basta ver mas está-se a tornar um partido só de clickbait ganharam muita tração pelo que faziam nos cartazes certo mas já tiveram mas já tiveram ou seja não era tão conturbado internamente tinham propostas tinham ideias de repente parece que estão só focados em gritar uma coisa mais isolável para um certo na sua página do twitter acho que provavelmente hoje tag não sei se não diminuem depende de como é que lhes corre a campanha mas eu não sei se eles não vão diminuir em relação às últimas legislativas e estão a perder uma data de gente que se está a ir embora do partido e é um partido muito recente para já estar com tanta desfiliação e com tanta intriga e gente chateada dentro do próprio partido mas nisto que a Maria está a dizer eu concordo em absoluto e digo mais que é sintomática a maneira como as pessoas foram promovidas ou não dentro do partido as pessoas do clickbait sem qualquer substância programática sem qualquer o Bernardo Blanco e o Rui Rocha que são pessoas que nunca vi ter uma proposta sobre o assunto e no outro dia estava a ter uma discussão com uma pessoa do Instituto Liberal e estava a dizer o que é que o Bernardo Blanco fez de trabalho parlamentar para além de insultar pessoas e pedir demissões que é que teve nas comissões ganhou atração ganhou atração mais ou menos teve ali um momento em que teve bem e foi ia para a Cicnotícias era sempre convidado mas o que é que ele fez de que é que ele propôs de ideias as perguntas as perguntas também a Mariana Mortaguá as fez mas a Mariana Mortaguá faz perguntas e depois avalia orçamentos de Estado e sabe o que é que está a falar mas Portugal como tu estás a dizer gosta desse estilo combativo de futebolismo mas o que também é bem combativo o que eu perguntava o que eu perguntava é o que é que ele fez e depois disseram as comissões eu até sou um bocadinho nerd destas coisas achei as comissões em que ele teve ele vai ser o cabeça de lista por Lisboa que é a coisa mais importante do país para ser em princípio as comissões em que ele teve foram ambiente campo em que a Iniciativa Liberal ontem é porra de uma ideia que até já foi apanhada com algumas opiniões controversas é assustadora a falta de ideias que a Iniciativa Liberal é a falta de gente que a Iniciativa Liberal a pensar o ambiente que é um tema fundamental do futuro é um partido do futuro que tem uma posição bafiante de ambiente e e assuntos europeus em que ele também não fez nada porquê? porque a Iniciativa Liberal não faz ideia o que é que quer para o projeto europeu que é uma coisa que eu vou dizer no PSD que haja federalistas e não federalistas num partido gigantesco compreende-se não é? pronto há uns que sim outros que não um partido com oito tados tem dúvidas se é federalista ou não um partido liberal tem dúvidas sobre o projeto liberal de maior sucesso na história da humanidade é um bocadinho assustador a promoção disto enquanto que a Carla Castro que é uma pessoa que pega nas bandeiras da educação prepara orçamentos vai tem propostas concretas para apresentar às pessoas de perda de competências dos alunos o que é que se pode fazer de restituição do tempo de ensino a Carla Castro pimba sétimo lugar gajo que não propõe absolutamente nada sobre o tema nenhum pima em primeiro lugar eu percebo perfeitamente que a Carla Castro tenha ficado tenha ficado chateada e tenha ido embora o partido que tinha Carlos Guimarães Pinto e Carla Castro passa a estar à frente um puto que pouca ou nenhuma substância política tem pronto o partido que tinha que a Carla Guimarães Pinto e a Carla Castro e até João Coutinho Figueiredo a mostrar preparação nos dossiers propostas e eu não sou sequer eu nem gosto da Carla Castro mas querem a forma em vez da substância mas isso é um bocadinho a nossa política pois mas é que a Iniciativa Liberal já a escolha do Rui Rocha foi isto faz-nos falta ser um bocadinho mais populares que é um bocadinho faz-nos falta ser um bocadinho mais parecidos com a maneira de comunicar e de fazer política do Chega se vai a dizer um bocadinho mais light ah não o programa o programa da Iniciativa Liberal destacava-se por isso porque era complexo era densa era grande tinha muitas ideias para o país tinha um plano de ferrovia de que na legislatura a Iniciativa Liberal falou zero quase zero do plano de ferrovia enquanto está sempre nesta coisa de pedir demissões deixa cá ver então quase só falta qual é que é o melhor ângulo da minha cara ao Rui Rocha porque é sempre quando é que vai ser o telejornal para eu estar nos passos perdidos para passar a minha imagem primeiro e achas que vai ser prejudicado nestas eleições por causa disso tudo que estás a dizer eu não acho que vai ser não tenho a certeza se vai ser prejudicado ou não mas aumentar não aumenta as sondagens dão-nos um aumento dão-nos a sensação de um aumento de dois ou três pontos percentuais e é possível que aconteça de pessoas chateadas com o PSD nos quais eu até me posso contar digamos isto francamente eu posso votar na Iniciativa Liberal porque achar que a Iniciativa Liberal apesar de estar um pior produto do que estava há dois anos o PSD está tão pior produto do que estava há dois anos que mesmo assim compensa não sei se não vou nessa não acompanho os meus colegas de painel achar que vai perder ou que vai ficar na mesma acho que até pode aumentar mas seria mau sinal e estão-se a pôr muita jeito para que assim não seja e mais ainda ao rejeitarem a coligação se por acaso há uma coligação PSD-CDS se há uma coisa de o PSD ter que ficar em primeiro o primeiro partido a ser comido pelo voto útil não vai ser o Chega vai ser a Iniciativa Liberal mas aí o PSD tem que meter na minha opinião a Montenegro por uma razão simples porque quando fazem aquela fotografia no almoço porque das duas uma ou há nós dissemos muito mal disso aqui ou há coligação pré-eleitoral ou não há e a partir do momento em que tu não fazes uma coligação pré-eleitoral mas dizes logo mas faz-se logo a seguir porque o que o PSD deu o sinal foi nós não vai anunciar de uma coisa que é do voto útil porque se quem vota à direita sendo a direita moderada pensar assim ah eu sou capaz de votar no PSD ou no Sítio Liberal o que acontece por isso é que eu acho que o Sítio Liberal pode ter alguma salvação neste aspecto é isso porque eu sei que o voto vai contar porque eles vão unir-se é o mesmo que o Bloco e o PSD estão a fazer sim por aí isto na verdade entendemos-nos a seguir exatamente essa é salvação essa é salvação na verdade quem disse isso quem falou sobre isso ontem foi o Paulo Raimundo não foi o Bloco de Esquerda não, não, não mas o Bloco não fará isso tal como o Sítio Liberal não fará necessariamente quem dá essa autorização de quem liberta o eleitor é o Partido Grande quem diz eu entendo-me com este gajo votem nele-se também é indiferente é o Partido Grande se o PSD dá essa autorização como o José Pedro está a dizer como o Luís Montenegro dá essa autorização disto tipo este gajo a gente entende-se a seguir sim o voto do TDA no PSD isso foi coligado com o CDS e nem existe moral já se sabe qual é que é o voto que é desperdiçado onde chega mas isso é um erro porque o Montenegro tinha capitalizado o voto do TDA para se deixar assim aberto porque não nós queremos é governar eu certamente deixa-me ver o sétimo lugar do PSD em Lisboa mas se calhar prefiro gosto imenso da graça que a Denise acho bom que ela se dedique à política se calhar prefiro votar para que ela seja eleita sétimo é muito que eu só tenho quatro agora mas pode acontecer e acho que as pessoas estão a ser lá está tenho muitas críticas à iniciativa liberal mas é porque eu sou liberal quem eu gosto mais é em princípio quem me chateia mais quem eu gostava para que tivesse melhor mas a verdade aqui é que a iniciativa liberal ficou à frente do Chega no Porto e à frente do Chega em Lisboa e sociologicamente o que daria a entender é que devia conseguir repetir isso porque os fatores mantém-se ao fim de dois anos não é? nos sítios como o Chega tem os pontos fortes do eleitorado menos formado as grandes áreas metropolitanas são os que têm mais eleitorado formado daria a entender que a iniciativa liberal teria que ficar à frente na mesma está mais complicado como tu dizes mas isto é tudo por cessão nós não sabemos tendo em conta os resultados das últimas eleições fazendo uma extrapolação direta a iniciativa liberal devia partir à frente do Chega no Porto e em Lisboa e se isso quer dizer com o 8% que os concentra maioritariamente no Porto e em Lisboa pode acabar numa situação mais ou menos PCPBE em que tem tantos deputados ou mais que o Chega apesar do Chega ter muito mais votos porque tem muito mais círculos disparacitados pode acontecer é uma grande questão para os próximos tempos e que vai exigir trabalho de análise de dados e de sondagens e depois ver o que é que é a campanha e que nós vamos analisar aqui claro vamos trazer anuncios e sondagens e especialistas já está tudo a cair portanto é mesmo sinal de ainda eu vou trazer trabalho de ainda terminarmos a nossa reflexão mas vamos mandar as pessoas a um sítio vai mas é pró ora bem e nesta época natalícia nós estamos quase quase no Natal vamos querer saber para onde é que estas três pessoas interessantes no mínimo vão mandar os seres humanos Maria vai mandar as pessoas para onde? os seres humanos vão mandar para concertos do pouco que ainda há nesta altura do ano os lefty vão estar no incrível alma dance dia 21 de dezembro e aqui puxando a brasa a minha sardinha Legendary Tigerman estará na ZDB vocês já gostam na ZDB dia 25 e 26 de dezembro no seu concerto Fuck Christmas I Got the Blues eu estarei lá dia 25 e podem pagar-me cerveja se for dia 25 o que é? sim 25 de dezembro às 11 da noite vais levar a camisola na televisão eu saio sempre no dia 25 não vais levar a camisola na talícia? algum adereço na talícia? talvez leve a minha a minha camisola do Marx que diz allow one for Christmas are the means of production muito bem parece bom é possível é possível é possível camisola José Pedro Silva e outros nomes vais mandar as pessoas ontem? não eu não tenho o ritmo a mandar lamento imenso eu sei que mereço ser penalizado por isto não faço o meu trabalho mas não tenho tenho um livro do Alastar Campbell que é um gajo que eu gosto muito foi a chefe de comunicação que o Tony Blair gosto não gostas do Sócrates curioso não, mas sabes que eu gosto muito da terceira via mas eu não identifico o José Sócrates como a terceira via em pouco mais ou menos eu identifico o José Sócrates com muitas outras coisas que não são propriamente militórias apesar de lhe reconhecer alguns merges não há dúvida nenhuma mas da terceira via gosto muito desse período da história política e o Tony Blair também apesar das questões todas do Iraque e tudo isso mas será outra conversa mas ainda não posso recomendar porque é tal história temos que primeiro terminar as coisas e saber se tem ou não interesse e portanto eu não fiz mais trabalho andei em viagem estou com uma grande carraspana ainda em convalescência mas estamos todos já estou a curar ouvem-se as vozes todas putz estou ótima faz sexta-feira deixa-me dizer uma coisa mas se tu estás boa podes ser tu que me estás a fazer isto não deixa-me dizer uma coisa sexta-feira sexta-feira faz um ano que eu adoeci pela última vez e isto não me acontecia faz quanto tempo? um ano que eu tive doente pela última vez mas doente Q.O. ou uma constipação? não tive gripada tudo mesmo Q.O. mas desde aí eu não estou Q.O. há muitos anos ainda não este ano não foi ao charco não tive pronto mas olha bem-vinda vai ser à manhã porque eu peguei agora isto não acontecia isto não acontecia para aí há 10 anos é incrível eu ia dizer uma coisa horrível ainda foi contra o pai o que é que ias dizer? não não digo lá ia dizer uma coisa muito má vais dizer em off? vou está terminado era muito muito mau estamos na espera não era contra ti era só uma coisa má eu vou mandar as pessoas a um filme que é para ti que é Fuga das Galinhas 2 é porque são bonecos é infantil é porque são bonecos e pronto é um dos mais famosos estúdios de animação do mundo o estúdio Aardman desde os anos 2000 que não havia Fuga das Galinhas e portanto eu ainda não vi o filme foi uma tradição longa mas quando é de ser eu bem vi várias pessoas a publicar coisas da Fuga das Galinhas mas achei que tinha sido um revival de um e o primeiro é um grande filme é super divertido eu acho que todas as crianças e adultos devem ver o filme foi das poucas vezes foi ao cinema com a minha mãe e eu estou muito curioso para ver este porque são 23 anos mas está no Netflix está então vou esperar que a minha mãe dizes no Netflix interessante temos também de discutir isso eu por acaso também digo na Netflix eu digo na tá bem acho que o Threads a nova olha posso mandar as pessoas ao Threads é o Threads ou a Threads não, manda as pessoas seguirem os atores no Threads eu não tenho Threads vocês têm Threads? já, já ainda não já dei um grande das trolhas ainda não puxo mas o dia de reflexão vai ter já está interessante parece que acontece em seu celular torolhas não no sentido de percentivo para trabalhar as coisas claro mas pronto fuga das galinhas 2 é um fuga das galinhas 2 já montei os três devem ver na verdade são ataque e um que é preciso vou ver com a minha mãe já decidi mas galinha estes bonecos são parecidos com vocês Jhonny vais mandar as pessoas antes então eu vou mandar as pessoas ao último episódio do podcast sobre futebol no princípio era a bola do expresso porque a análise do Rui Malheira e do Tomás da Cunha é sempre espetacular mas a do clássico está do outro mundo e pronto e se calhar também estou influenciado pelo facto de ter sido um banho de bola gigantesco e eles dizem que é golo ou não? que foi mal a um lado? dizem, claro e o Rui Malheira ainda aproveita para mandar o Jorge Coroado à merda de uma forma muito engraçada que eu amei que ele está a dizer pois eu respeito muito as opiniões dos ex-árbitros que dizem que não é golo não concordo quer dizer respeito todos não menos a do Jorge Coroado porque eu não tenho respeito nenhum e eu gostei muito dessa parte mas em geral está uma excelente análise e também está uma excelente análise da equipa do Bolonha que vulgarizou a Roma foi o primeiro jogo do Bolonha que eu vi este ano é uma cidade pela qual eu tenho simpatia mas ainda não vi não ando muito no futebol italiano mas parece que aquilo está a giro de se ver e é um projeto engraçado portanto olha vejam o Bolonha e Boxing Day também há de haver coisas o Arsenal vai jogar com o Liverpool num jogo importante para a decisão de quem é que fica em primeiro depois do Natal e vai ser um jogo que eu vou ver com muita expectativa porque espero que o Arsenal ganhe 4 a 0 muito bem resta-me desejar-vos aos três um feliz Natal com a vossa família e amigos e outras pessoas estranhas ou não admito que nós passamos do Natal juntos os quatro assim pronto é verdade nem vamos fazer almoço de Natal pois é nem prendas que eu sugeri ontem trazemos uma coisa de casa podemos fazer na próxima semana ou não? podemos claro um late Christmas pode ser? sim trazemos a nossa melhor não vamos fazer mas a nossa melhor eu ia trazer de resto está feito então pronto o episódio de Natal é para a semana é exatamente e o do ano novo é só em 2029 está feito mais um dia de reflexão a equipa deste podcast deseja também a todos um feliz Natal e vemo-nos para a semana antes eu digo bom Natal que eu sou um bocado beto não disse santo Natal santo Natal não sou ateu nunca há uma coisa interessante que acontece neste programa que é quando eu estou a olhar para aquela câmera vocês que é para eu fechar eu sei eu sei nós estamos a meter em trabalho eu sei mas assim estás a chatear os telespectadores nós de onde queremos que isto acabe ouçam-nos em todas as plataformas beijinhos desejam bom Natal às pessoas por favor bom Natal adeus agora foi muito bem outra vez um, dois, três bom Natal adeus um, dois, três e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão pros '' '' '' '' '' '' Obrigado.